Levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro, pessoal? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha, pessoal, como está o templo aqui em Delfino, na Bahia, Brasil. Está assim. Já fiz esse pedacinho aqui. Esse corredor aqui. Olha. Está vendo? Estou fazendo aqui, pessoal. Olhe para isso hoje. Olhe para isso e depois. Olha quanto mato já derrubamos. Olha. E vamos derrubar aqui também. Limpar isso aqui tudo. Breve, isso aqui está tudo limpinho. E as palmas estarão nos lugares mais acessíveis. Olha como estão as palmas. Sofridas. Agora estou pondo aqui, pessoal. Olha. Está vendo? Estou pondo aqui as palmas. No galimpo. Ela vai sair desse matagal. E vou pôr elas aqui nas fileiras. Limpando. Não é fácil, não é fácil, né? Pois é, pessoal. Quero agradecer a Deus. Já agradeceram? Hoje já levantaram? Agradeceram? Ao Criador dos céus e da terra. Já agradeceram? Já agradeceram? Agradeçam a Deus. Os céus e da terra. Que fez tudo lindo, bonito, para nós tomar conta. Dominar. O que está, pessoal? Pois é. Então vamos que vamos. Agradecer e fazer. Construir. Realizar. As bananinhas estão meio achuídas. Mas vai sair. Deixa eu ver se aqui. Tinha um enxu aqui, rapaz. O enxu me deu uma mordida. E ele... Deixa eu ver como eles estão. Saíram. Foram embora. Aí, ó. Foram embora. Eu passei remédio, pessoal. Porque ninguém aguenta, não. Tão uma ferroada de enxu, né, pessoal? Os coqueiros estão bonitos. Olha. Os coqueirinhos estão bonitos. E... As laranjinhas também estão bonitas. Agora deu uma tréguazinha. Os que estavam acabando com elas. Não é fácil, não, pessoal. Tá pensando que é brincadeira, é? Olha aí, ó. Elas são vitoriosas. São batalhadoras. Aí, ó. Como ela tá, ó. Mas não é fácil, não. Já roeram elas tanto, tanto, tanto. E elas perseveraram. São as guerreiras. Essas laranjinhas. Esse laranja, esse limão, aí, ó. Tá tudo brotando. Tudo com brotinho, bonitinhas. Porque as hormigas vêm, os grilos vêm. Mas estão tudo aí vitoriosas. E outra vitoriosa também. Que é tudo do mesmo tempo. Ó. Pequenininha, mas vitoriosa. Não faço, não, pessoal. E aí, a gente vai meter na mão. Vai tirando, né? Os matos. Pois é, pessoal. Estamos aqui. Nesse empreendimento. Aqui também já. Prantei alguma coisa aqui, mas. Tá meio ganso. É um pé de jaca, pessoal. Vamos ver se sai, né? Se sair. É vitória. É. Tem uma sementeirazinha. Nem sei o que foi que eu plantei aqui. Ah, pessoal. O negócio é sério. Aqui tem também um guerreiro. Olha. Olha pra isso como tá. Mas tá. Olha. Brotando. É um guerreiro isso aqui. Viu? Tudo aí é guerreiro. Porque os bichinhos vêm, futuca, comem. Se alimentam. Não é fácil não, né? Mas estamos aí. Olha aí. Pézinho de coqueiro. É, pessoal. A andada aqui é grande, viu? Aqui é o pézinho de coco também. Está bonito. Muito bonito o pé de coco. E aí, pessoal. Aqui tem uma sementeirazinha também. Daquelas que faz corante, né? Eu tenho uma sementeirazinha aí. E vamos ficar por aqui. Só agradecer, pessoal. Muito obrigado, senhor. Olha pra isso, pessoal. Olha o matagal que nós vamos romper aí, ó. Olha o matagal que nós vamos romper. Esse quadrado aí, ó. Quase meia tarefa de terra, né? Mais ou menos quem conhece saberá dizer. Se é uma tarefa. Meia tarefa. Uma não é. Mas menos de meia tarefa é. Menos de meia, né? Pois é. Então, pessoal, está aí. Sem exagero, né? E agradecer a Deus. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Vamos ficar aqui com esse pézinho de coco lindo. E vamos agradecer. Muito obrigado, senhor. Fui, gente. Muito obrigado, gente.